Bem vindos então aqui a mais um vídeo hoje estou aqui ao pé do mar onde vou fazer aqui um teste na nossa BMX 140 centímetros cúbicos, não vou andar a fazer grandes puxadas porque ainda não conheço aqui abaixo o motor porque eu sei que ela levanta, vou só testar a ver se o depósito que criei ontem este depósito está a funcionar bem com o carburador, o carburador também está mais ou menos já afinado e vou fazer então aqui o teste na estrada a ver se realmente ela se comporta bem a andar aqui, isto é pedra como podem ver, portanto vai ser aqui um teste para ver se ela aguenta sem amortecedores, antigamente não havia amortecedores portanto vai ser aqui assim um teste em que eu vou testar aqui então a nossa bicicleta. Vamos então aqui ver se vale a pena ou não andar ou não aqui em terra batida. Vamos lá! 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 a volta puxa bem até gosto de volta a andar ela puxa bem a estrada está cheia de buracos mas ela está a puxar bem estou super satisfeito com ela imagino se fosse a andar em estrada que toda a gente ia ficar a olhar para isto como podem ver a estrada não está muito boa está com buracos mas puxa bem é, mas vai da ficha não há nisto é, mas vai derrubar Vou fazer aqui mais um teste, não ando a puxar muito com a mota, porque também não conheço a bicicleta, neste caso não a conheço bem, a estrada não é das melhores. Mas é fixe, vamos lá agora para aqui uma fechada de ilha para ver se realmente anda melhor ou não. Qualquer aceleração ela tenta levantar cavalo, ela é fácil de levantar. Como podem ver, a moto, a bicicleta neste caso, qualquer toque que eu dei para fazer um bocadinho forte, ela levanta, portanto, nesta estrada é lixada da gente puxar a fundo e também tem muitos ressaltos, como podem ver aqui o chão está muito seburacado com muita pedra, mas, é pá, eu curti bué, vamos dar aqui mais uma voltinha. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Tchau, tchau. Tchau. E é assim a nossa bike está concluída. Está fixe. A estrada, como eu disse, não é o ideal, mas a andar sem morceadores é para, eu gosto. Era bom que eu pudesse legalizar para andar em estrada. Para a paciência, não se pode ter tudo, mas o nosso projeto está concluído. Venha ao próximo projeto. É o que eu quero. E que venha ao nosso próximo projeto. Pessoal, o nosso projeto está feito, está concluído, está testado. Numa estrada que é difícil de andar, ela andou, portou-se bem. Está agora um bocadinho suja. É normal. Aqui uma das nossas maravilhas que há, como podem ver, no nosso Portugal, é o pôr do sol, é a praia. E assim, vou terminar aqui o vídeo com esta paisagem lindíssima. Uma das coisas que eu mais gosto é isto. Pessoal, mais uma vez, BMX 140 centímetros cúbicos. Já houve pessoal que me disse que meteste o motor num quadro BMX. Não, eu construí o quadro todo do zero, ferro a ferro. Criei as pedaleiras, as pedaleiras, as peseiras. As pedaleiras rodam também, com uma BMX normal. Travões adaptados, garfo de BMX adaptado à frente. Já tenho aqui o segundo depósito. Falta então depois levar aqui o Y para então termos dois depósitos a trabalhar. Eu espero que tenham gostado aqui deste projeto. Foi um dos projetos que mais gostei. Tanto que eu não o vou vender já. Nem vou ficar com ele. Espero conseguir, com o tempo, criar algo ainda mais bacana. Foi a primeira que eu experimentei. Já antes de casar o boss. Epá, do nada eu criei algo que é uma coisa de outro mundo. É uma coisa que não é fácil. Para quem não tem macanharia não é fácil. Pessoal, aqui fica então a nossa belíssima paisagem aqui de Portugal. Venha então um próximo vídeo. Um grande abraço pessoal.